Galera, se já conhece a Play Shop Games, o site tem uma variedade incrível de itens gamers, tá? E claro, com qualidade e garantia reconhecida, hein, jovens? Então não perde tempo, não. Corre lá no link na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E hoje, galera, é dia da gente ficar aí antenado, né, sobre os grandes jogos que ainda vão ser lançados em 2019, hein? Ou seja, esqueçam o que passou e bora focar nos próximos, né, 10 melhores jogos de mundo aberto que ainda serão lançados em 2019. E galera, já prepara o bolso, meus queridos, porque 2019 tá delicioso ainda. Tem muita coisa top pra ser lançada. Então já se acomoda e fique ligado, porque o vídeo tá apenas começando. Primeiramente, temos Gridfall, né, que é um RPG aí de ação que foi desenvolvido pela Spiders e publicado pela Focus Home Interactive. O jogo, ele é ambientado, né, durante uma versão mágica e alternada do século XVII. E aqui você pode escolher entre controlar um protagonista masculino ou feminino, enquanto você explora, né, uma ilha remota que se diz aí repleta de riquezas e segredos. Durante a jornada, os jogadores aí vão se encontrar no meio de tensões cada vez maiores entre facções rivais, enquanto a gente tenta descobrir os mistérios dessa ilha. O jogo enfatiza bastante a liberdade do jogador, né, e permite que você crie estratégias exclusivas pra possíveis resultados. Além do mais, o game envolve não só armas de fogo e combate corpo a corpo, mas também alquimia e poderes mágicos, como a gente já viu muito em Skyrim. Gridfall é um jogo que chega no Xbox One, no PlayStation 4 e no PC, no dia 10 de setembro de 2019. E sim, galera, eu fiz início de gameplay aqui no canal, e se você quiser conferir, tá disponível no cartão que aparece pra você agora na tela. O que é que você quiser conferir? Fortalecendo o mundo aberto de 2019, é claro que não poderíamos esquecer do maravilhoso Ghost Recon Breakpoint, que mudança hein galera, meu Deus. Pra quem não sabe, esse é uma continuação do Wildlands de 2017, e tem aí jogadores viajando pra um arquipélago fictício chamado Walrua, pra o que parece ser aí uma missão de reconhecimento padrão. Logo depois eles se encontrarão cara a cara com os Wolves, uma antiga unidade militar dos Estados Unidos, que foi desonestamente liderada por um ex-aliado, o Coronel Walker. As maiores mudanças na jogabilidade do Breakpoint são a adição de novos sistemas de sobrevivência e lesão. O mapa de Auroa é aproximadamente do mesmo tamanho do que o mapa de Wildlands, mas ele apresenta um terreno muito maior e mais dinâmico, como densas florestas com colinas íngremes e pântanos espessos, além de lamacentos que podem aí ser perigosos, mas também úteis em batalhas. Pra quem não sabe, Ghost Recon Breakpoint é um jogo que chega no dia 4 de outubro de 2019, e se você tem Xbox One, PC ou Playstation 4, fica tranquilo e leva, porque ele vai sair pra todas essas plataformas. Falando em jogos incríveis, é lógico que a gente não poderia deixar de citar Death Stranding também hein galera, 2019 tem muita coisa épica pra ser lançada ainda, pois é mano, esse é um jogo de ação né, que tá sendo desenvolvido pela Kojima Productions, que é o nosso grandioso Kojimão. O jogo acontece em um ambiente de mundo aberto né, que foi tomado por criaturas enormes e invisíveis, e aqui a gente vai controlar Sand Breeds né, que é um entregador de restos presos do futuro digamos né, em uma jornada aí pra reunir um mundo destroçado. Kojima foi registrado aí né, dizendo que ele acredita que Death Stranding vai ser um jogo aí que define o gênero, como o Metal Gear define jogos stealth. E se você quiser saber de uma forma ainda mais complexa sobre esse jogo, eu fiz um vídeo bastante bacana e totalmente detalhado, sobre tudo o que a gente precisa né, saber antes de comprar o game. Vai lá sem compromisso, dá uma conferida no link aqui na descrição. Lembrando que Death Stranding é um game que chega né, no dia 8 de novembro, que é o mesmo dia de lançamento aí do Need for Speed Hit, e se você não sabe, Death Stranding é um jogo totalmente exclusivo pra Playstation 4 até o momento. Prometido pra ser lançado ainda em 2019, temos Atomic Hurt, um jogo editado. Tiro em primeira pessoa, que foi produzido né, e publicado pela desenvolvedora russa Mandy Fish. O jogo ocorre em uma realidade alternativa, onde a pesquisa da União Soviética levou aí a uma revolução técnica. E aqui a gente assume o controle né, de um oficial soviético da KGB, que foi encarregado de se infiltrar em uma instalação secreta. O jogo apresenta um mundo aberto muito, muito bonito, que consiste em várias regiões, com diferentes biomas né, e estruturas de múltiplas camadas pra gente explorar. O combate é principalmente focado em armas de corpo a corpo, como aí também armas de fogo né, e encontros de munição muito limitados galera. Então se você for jogar, já fica ligeiro, não fica gastando munição à toa hein. Atomic Hurt é um game que sim tá, ele foi prometido pra ser lançado ainda em 2019, no Xbox One, no Playstation 4 e no PC. Então qualquer novidade, eu compartilho com vocês. No dia 25 de outubro desse ano, a gente vai poder jogar também um dos jogos que a galera tá bastante hypada hein. Eu tô falando de The Elder Worlds galera, é isso mesmo mano. É um RPG aí de ação que vem da Obsidian Entertainment, que se você não sabe, ela faz parte aí da criação de Fallout New Vegas tá. Definido em um futuro onde megacorporações aí começaram a colonizar e terraplanar planetas alienígenas, o jogador aí vai se encontrar né, viajando pelo espaço quando algo dá errado. Deixando ele encalhado na borda né, de uma colônia espacial. Além do combate em primeira pessoa, esse game aqui vai incluir a opção né, de recrutar companheiros NPCs né, que vai poder te dar uma força nas batalhas, e as vezes oferecer pra você até soluções não convencionais pros problemas encontrados no mundo. O The Elder Worlds coloca uma ênfase na escolha do jogador e apresenta múltiplas opções de diálogo, bem como aí uma variedade de resultados possíveis pra você completar certas missões. Então ó, já se prepara porque no dia 25 de outubro, você vai poder jogar The Elder Worlds no Xbox One, no Playstation 4 e no PC também. Além disso, o game também tá prometido pra sair no Nintendo Switch. Embora tecnicamente né, não seja um mundo aberto, o Pokémon Sword and Shield ele ocorre na região de Galar, que foi inspirada aí no Reino Unido, que é composta também por vários ambientes né, desde pequenas vilas rurais, cidades urbanas movimentadas e montanhas geladas. Além disso, temos cavernas ricas em minerais e estádios enormes. Juntamente com a nova região né, surge um novo estilo visual cel-shaded, que mantém a perspectiva 3D dos títulos recentes. Incluindo aí a capacidade de girar a câmera da jogatina livremente, parece aí o que o desenvolvedor, a Game Freak, tem como objetivo aí trazer alguns novos recursos importantes pra série, sem tirar muito da experiência principal do Pokémon. Por um lado, o jogo vai apresentar uma nova área selvagem né, que se estende entre cidades e gera diferentes Pokémon selvagens né, dependendo do clima e da localização atual do jogador. Além disso pessoal, um novo tipo de transformação de Pokémon, chamado Dynamaxing, vai fazer aí com que os Pokémons se tornem enormes em tamanhos e aumentem seus ataques por 3 turnos. Se você não sabe, Pokémon Sword and Shield é um jogo que chega no dia 15 de novembro desse ano ainda, totalmente exclusivo pra Nintendo Switch. Outro título inspirado em desafiantes RPGs de ação como Dark Souls é o Cold Vane, um jogo aí que foi desenvolvido e publicado pela Bandai Namco. O game se passa aí em uma distopia pós-apocalíptica né, onde os poucos humanos que restaram foram pegos em uma luta aí contra criaturas massivas e mortais. Você joga como um personagem impersonalizável né, que escolhe desistir da sua vida passada e se tornar um membro de uma tal Veia né, que é uma sociedade oculta de vampiros, cujo o poder vem do consumo de sangue. O Cold Vane ele apresenta um combate rápido, que se concentra em desvios e contra-ataques precisos, e o game tá com promessa de lançamento pro dia 27 de setembro de 2019. E calma jovens, ele vai sair pra Playstation 4, pra Xbox One e pra PC também. E calma jovens, ele vai sair pra mim. PC de Biomutante, o game que é um RPG de ação aí que foi ambientado né, em um mundo pós-apocalíptico, onde a gente joga aí como uma criaturinha personalizável, semelhante a um guaxinim capaz de empunhar uma variedade de armas. O nosso objetivo galera, é salvar uma árvore da vida, que é uma fonte né, de todas as criações vivas né, poluídas, e sob constante ataque de criaturas inimigas. Ao longo do caminho aí nessa jornada, a gente encontra né, uma série de mutações e partes biomecânicas do corpo do personagem aí, como pernas né, asas e garras robóticas, que podem aí fornecer uma vantagem na hora de batalhar né, e ajudar a gente a alcançar novas áreas. Como você escolhe projetar os fatores do seu personagem na jogabilidade, como sexo né, forma corporal, espessura do pelo, e presas, além de vários outros fatores. Biomutante tá previsto pra chegar em 2019 ainda hein, por mais que a gente não ouça falar muito dele, ele ainda tá prometido sim pra esse ano, no Playstation 4, no Xbox One e no PC. Com um mundo aberto bastante explorável, a gente vai ter que lutar pra sobreviver nesse ambiente hostil de Dayong. Jogado em primeira pessoa, o nosso personagem né, se vê preso em uma ilha, que apesar de ser deslumbrante, é bastante insana e misteriosa. O que acontece, é que a gente foi sequestrado até aqui, e por sinal não se sabe como e o porquê que isso aconteceu. O nosso objetivo principal em Dayong, é sobreviver né, e tentar encontrar uma maneira de sair fora desse paraíso cabuloso, e sabe qual que é o maior problema de tudo isso? É que sua única arma é correr, pular e tentar se esconder dos ambientes sinistros que tem na ilha. Então já fica ligado, porque água e alimento vão ser itens cruciais, se você quiser achar uma saída ainda vivo. Dayong foi lançado no Playstation 4, no Xbox One e no PC no dia 12 de setembro desse ano. Logo depois temos The Surge 2, um RPG de ação em terceira pessoa, desenvolvido pela Deck 13 Interactive, e publicado pela Fox Home Interactive. A sequência elimina o protagonista do primeiro jogo, e aqui a gente tem a permissão de criar um personagem totalmente personalizável, antes da gente jogar ele na cidade perigosa de Jericó, uma terra abandonada e repleta de perigosos inimigos mecânicos. E o game continua com um desafio grandioso, inspirado em Dark Souls, além de novas mecânicas de jogabilidade. Entre tantas novidades, o The Surge 2 também conta com novas habilidades, novas armas, novos implantes e drones também, que vão poder te ajudar durante essa jornada sanguinária. Para você ficar antenado de uma forma mais complexa, The Surge 2 vai ser lançado no dia 24 desse mês de setembro, no Xbox One, no Playstation 4 e no PC. Chegou o grande momento da gente explorar novos mundos e novos inimigos, como um dos quatro novos da Vault em Borderlands 3. O game conta com várias novidades, e uma delas é a questão de loot individual, isso mesmo galera. Uma das grandes reclamações na versão anterior do jogo, era que os loots compartilhados, o que sempre dava problema por conta dos ninjas de loots. Agora Borderlands 3 vai ter a possibilidade de loots individuais, que vão variar de acordo com o quanto de dano que você consegue causar no inimigo. Para quem quiser usar o modelo antigo, fique tranquilo meu querido, você também vai poder usar, isso vai estar disponível no jogo. E para nossa felicidade, Borderlands 3 é o primeiro jogo da franquia a ser totalmente legendado em português brasileiro. Além disso, o jogo conta com diversas novas armas, que vai aumentar ainda mais a sua sede de pregar fogo nos inimigos. Borderlands 3 é um game que chega no Xbox One, no PlayStation 4 e no PC exatamente hoje, galera, no dia 13 de setembro de 2019. Pois é, jovens, como a gente pôde conferir, 2019 está repleto de muito jogaço ainda, hein? Nossa, cara, Eu, sinceramente, estou bastante hypado, principalmente com Breakpoint e Gridfall, mas claro, todos esses jogos são jogos incríveis, que foram lançados muito recentemente e ainda serão lançados em breve. Eu espero que vocês tenham gostado da lista, e lógico, se tiver alguma recomendação, não se esquece, já compartilha com a gente aí nos comentários. E se você gostou, já sabe, né, meu filho? Deixa aquele likezão grandioso, que é algo precioso aqui no canal e ajuda demais o crescimento e a divulgação dos vídeos. Quer ficar sempre antenado dos melhores top 10 por aqui? É só se inscrever e ativar o sininho. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham um fim de semana abençoado e bastante produtivo e tudo de bom sempre.